Qual o tamanho do seu banetão para assar os seus clássicos? Ó, o meu saldo clássico, ele tem hoje 750 gramas de massa, tá? Eu uso um banetão de 900 de massa, até 900, porque eu gosto dele um pouquinho mais relaxado, para dar um formato bonito. Qual a melhor velocidade da macera espiral para pão? Melhor velocidade da macera espiral para pão? A menor. Quanto menos... Lembra o seguinte, a gente está reproduzindo técnicas milenares, artesanais, feitas com as mãos. Então, se a gente pega um equipamento, uma máquina, quanto menor o atrito mecânico que a gente faça na massa, é melhor, mais benéfico para ela. E a gente está reproduzindo as mãos de um artesão. Lógico, você pode trabalhar com velocidades diferentes, dependendo do tipo de massa que você faça. Como usar forno turbo-gás para assar pães de fermentação natural? Forno turbo-gás. Boa pergunta, porque você está em um ambiente que não é favorável para fazer pão. Vamos dizer assim, não é o melhor dos ambientes. Mas, você tem que usar recursos. Se é o que você tem, é isso que você tem que usar. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar um recurso do vapor, que é uma assadeira com água, água quente, para poder gerar vapor dentro do forno. Coloca uma pedra refratária, para você poder ter, como se fosse a simulação do lastro, um salto de forno melhor de início. Então, são recursos que você tem que ajustar, adaptar na tua realidade, para tentar chegar na melhor forma, na melhor performance de um pão de fermentação natural, um pão estilo sourdoro. Maceira ou batedeira para produção caseira voltada para vendas? Maceira, com certeza. Pensa sempre o seguinte, se você está em casa, com produção para venda, você pensa em crescer. Você não quer ficar parado onde você está nesse momento agora. Você quer evoluir. E para evoluir, a gente tem que ter equipamentos que permitam a gente aumentar a nossa demanda, a nossa produção. Então, a maceira ou amassadeira espiral é o produto que vai melhor te atender pensando em aumento de produtividade. Tem um forno de lastro, mas tem vapor e não tenho confiança em assar direito. Bom, tem um forno de lastro e não tenho confiança. Vamos lá. Você já tem uma coisa boa que é ter um forno de lastro. Começa por aí. O fato de não ter vapor, é lógico que não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal, mas isso é fácil de solucionar. Primeiro, da forma mais simples, que é você providenciar um vapor dentro do seu forno. Seja com uma assadeira com gelo, com água quente dentro, para colocar lá e gerar vapor nos primeiros minutos. Ou até mesmo a compra. Existem hoje dispositivos que geram vapor dentro dos fornos. Então, você quando tem, às vezes, um forno mais antigo, que não tem o recurso da injeção de vapor, hoje existem dispositivos que você instala e geram vapor. Então, fica tranquilo que tem solução, não tenha medo. O mais importante é você praticar e testar métodos de processos para chegar na sua melhor performance com o seu equipamento. Qual a melhor maneira de assar baguetes no forno a gás? Olha, baguete no forno a gás, eu acho que a melhor maneira é usar uma pedra refratária para que você tenha facilidade de colocar essas baguetes dentro do forno e ter um bom salto na hora de assar. Essa é a melhor forma. E, lógico, não esquece do vapor. Como você pode assar é muito simples. Você vai pegar a sua massa, faz o processo normal, fermentou ela, vai colocar em cima da sua pedra refratária. Não esquece de colocar uma bandeja com vapor, com água quente, para poder gerar vapor no início do processo de coxão. E assa normal, segue o mesmo procedimento do pão. Faça um bom corte para ter uma boa abertura de massa. E é isso. É possível assar sal ardor em casa na pedra refratária? É possível assar sal ardor sim na pedra refratária, com ótimos resultados, inclusive. Eu já fiz em casa, apesar de preferir com panela de ferro, já testei com pedra refratária, dá um ótimo resultado. Só atenção com a questão do vapor, porque você está deixando a sua massa exposta e a tendência dela é ressecar. Então, atenção com isso, pelo menos nos primeiros minutos, minutos iniciais de coxão, para ter um bom resultado. Você tem alguma batedeira para indicar? Tenho. Primeiro, a que cabe no seu bolso. Isso é muito importante, tá? Sempre vai ter alguma coisa que você vai querer comprar, que vai ser mais cara ou que não vai dar no seu orçamento. Então, respeite, entenda as suas limitações financeiras e invista em equipamentos que vão te dar uma boa performance de produto. Então, assim, as marcas, procurem batedeiras que tenham peças em metal, ao invés de ser peças em plástico, porque na massa, quando a gente está falando de massa de pão, o atrito mecânico é muito forte e normalmente essas batedeiras que têm peças plásticas, elas não aguentam o rojão e elas tendem a dar problema muito cedo. Então, a dica que eu posso dar é a batedeiras que tenham peças metálicas ao invés de peças plásticas. Existe alguma máquina para abrir massa de croissant? Existe uma máquina para abrir massa de croissant, sim, e o nome dela é a laminadora. A laminadora é um equipamento que tem uma parte central, ela tem dois braços e você fica correndo a massa de um lado para o outro e você vai ajustando a espessura a cada passada para ela ficar mais fina, e você faz as dobras, que é onde a gente começa a criar as camadas do croissant. Para baguete é necessário biga ou pullish? Você pode fazer baguete com big pullish, sim, também. Eu não uso, tá? Mas você pode utilizar. Inclusive, eu tenho uma receita clássica que usa pullish na baguete. A minha baguete não fica com tantos alvéolos. Será que é o forno que não é de lastro? Olha, se ela não está com tantos alvéolos, eu acredito mais num processo que em alguma etapa não está legal do que do forno em si. Normalmente a baguete, mesmo feita num forno de casa, ela vai te dar um resultado com alguns alvéolos. Pode ser que não seja aquela mais alvéolada de todas, mas vai ter sim. Então, talvez no processo alguma coisa possa estar acontecendo para que você não tenha o melhor resultado do jeito que você imagina, com mais alvéolos. Então, observa a hidratação da sua massa, se está ok. Se os tempos de fermentação estão ok, porque se você passar da fermentação, a tendência dela é dar uma solada, tá? E você não ter os alvéolos que você está buscando. Meu forno não tem vapor. O que preciso para contornar isso e ter a casca crocante? Se o seu forno não tem vapor, simples. O recurso mais simples de você utilizar é o da bandeja com pedra. Aquelas pedras de jardim. Bandeja, pedra de jardim. Deixa ela dentro do forno, esquentando, esquentando, esquentando. Aí você, na hora que for colocar seu pão, você pega uma chaleira com água quente e joga lá dentro das pedras. Aquilo vai gerar um vapor constante, vapor quente, que é o que você precisa, tá? E você vai ter uma melhoria de performance no seu resultado final. Não tem o banetom. Uso pote de plástico com touca descartável. Devo pôr mais o pano por baixo? Não tem necessidade. Se você tá colocando touca descartável e você vê que tá segurando bem, não há necessidade. Agora, se você colocou a touca e tá sentindo que a massa tá ficando molhada, pegajosa, coloca um paninho por baixo pra poder absorver essa umidade. Quais os equipamentos necessários para montar uma padaria? Olha, pra montar uma padaria, você precisa de um forno de lastro, tá? Você precisa de uma amassadeira, você precisa de uma câmara climática ou uma geladeira com boa capacidade. Pra começar, se você quiser só vender pão, isso você já tem, né? E lógico, os insumos, todos os insumos. Mas, se for uma operação que tenha café, você precisa de uma cafeteira. Se você tiver lanche, vai ter que ter equipamentos de cozinha, fogão, micro-ondas, fritadeira. Enfim, uma série de outros equipamentos quando você vai aumentando a sua estrutura. Me dê uma explicação de como é feita a fermentação em caixa de polipropileno. Fermentação em caixa de polipropileno, a caixa, é, na verdade, as caixas de polipropileno são as caixas que a gente usa hoje, normalmente, nas padarias, né? São recipientes que a gente coloca a massa e deixa ela fermentar, né? A fermentação de bloco, que a gente chama, é, onde a gente bota a massa inteira pra ser trabalhada, tá? Então, assim, sendo de polipropileno ou plástico, né? Não vai ter diferença nenhuma. Para pôr o pão em panela de ferro, é preciso pôr tampa? Olha, panela de ferro normalmente tem tampa, mas caso não tenha, não é um problema de todo. Mas o ideal é que tenha tampa, porque você, quando fecha ela, você preserva o calor ali que tá retido, né? Que tá no ferro e melhora, isso é muito bom pro pão, né? E aí